Esse seu estilo, ele traz muito essa cultura ticana que você falou. Como que é essa cultura, pra quem não conhece? Como você conheceu? Hoje você faz parte de algum movimento desse... Qual que é a diferença de ticano pra... É tchulo? Uhum, é tchulo, tchulo. Ou é a mesma coisa? E pra low rider também? É a mesma coisa ou tem alguma diferença? Não, não é a mesma coisa. É diferente. Por exemplo, eu sou da cultura low rider. Eu não sou ticana. É que a galera confunde também. Acaba falando, ah, você é da cultura ticana, pá. Não, eu sou da cultura low rider. Que a low rider é a galera que gosta dos carros, das bikes, monta carro, monta bike, dos clássicos e tal. Pô, da hora. Você tem uma bike daquela? Eu acho muito louca, mano. Tenho. Que louco, mano. Eu acho muito louco. Tenho, tenho. O nome dela é Rosário. É legal os nomes. Eu curto os nomes. Eu curto os nomes. São dados. Eu lembro até hoje um show que acho que foi... A primeira vez que eu vi umas bikes dessas foi no show do Clã da Vila, do DBS Aquadrilha, que eles chegaram com essas bikes assim, colocadas. Seguidãozão. Ah, é muito louco, mano. O da Vila, né? É o Clã da Vila, o DBS Aquadrilha. Eles cantaram essa música e eles entraram com as bikes assim. É, então... Estacionaram elas assim. Nossa. Pirei, mano. Falei, que que é isso, mano? Exato. Então, tem vários clubes. Aí foi nisso. Aí era que tu tava tudo caminhando junto, sabe? Então, tipo... Ao mesmo tempo eu tinha que fazer grafite e também colava nos eventos de lowrider. Que aí eu ia nesses pequenos que tinha. Até que é um lance meio fechado mesmo. Hoje é assim que a gente tá fazendo um lance mais aberto pra galera colar mesmo e conhecer. Porque era mais fechado real. Era muito difícil você conhecer. Você só via foto depois. É, realmente, eu não tinha muita coisa. É, os maiores que tem, tipo, é na Moca ali. Aí eu fui num grande desse. Que aí eles pegam, tipo, uma rua inteira. Aí vários carros. Aí vem uma galera do sul, né? Do país, tal, se cola. Aí lá que eu conheci, tipo, vários clubes. Aí eu já conheci um ano também. Eu acho que por já gostar da cultura, já ir... Eu fui em alguns. Mas o maior que eu tinha ido, né? Em 2017. Foi na Moca. Sou novinha na cultura, sei lá. Louca, os caras nasceram. Tem uns humanos que nasceram o negócio. E tá velho já agora, sabe? É, então o negócio é bastante... Enfim, daí foi, tipo, a caminhada. Aí eu fui colando. Fui conhecendo pessoas. Fui conhecendo. Aí eu fui conhecendo a galera de clube. Aí eu lembro que o primeiro clube que eu olhei mesmo e falei... Caraca. Não foi o Outra Vida. Porque o Outra Vida eles são pioneiros da cultura low rider aqui, né? Tá. Foi a firma Loucas. Porque é um clube que tem só mina. E elas montaram a bike delas e... Mano, um clube, tipo, de low rider só de mina. Só de mina. Que louco. Mano, que louco. Isso é muito louco. Porque, tipo, a cultura... Que louco e que bom, né? E que bom e que maravilhoso. É. Porque a cultura ticana lá nos Estados Unidos e tal... Nasceu no subúrbio de lá e é ticana porque a galera latina tem esse nome porque o pessoal de lá usava como ofensa, sabe? Tipo, os latinos eram ticanos, pá, não sei o quê. Então, o pessoal, ele já fazia... Os caras já tinham mecânica e tal, eram os latinos e tal. Aí eles falaram, mano, é isso mesmo, nós estamos ticano e acabou. Então, essa é uma cultura nossa. Tipo, os carros, pá, não sei o quê, clássico, a gente vai customizar e tal. Essa é uma parada deles. Na toa que até aqueles lettering clássico que é customizado é ticano justamente pelo lance de ser customizado clássico, sabe? Sim. Então, tem essa nomenclatura por isso também. Que da hora. Aí... Pera que eu me perdi. Tá. Aí foi, tá aí os clubes e tal, não sei o quê. Ah, tá. Nos Estados Unidos, tipo, as minas, elas são mais conhecidas pra pousar na frente dos carros, né? Sim. Então, tipo, era pouca... São poucas que tinha, né? Que tinha, é. Montar uma bike, ter um carro e tal, não sei o quê. Então, era difícil. Então, as minas eram mais taxadas como enfeite do carro pra ficar lá pousando, sabe? Tipo, da Fórmula 1, essas paradas, né? Aquela modelo ali, acabou, né? É tipo isso. Não, mas tipo, da hora também, umas minas que gostam, tá ligado? Sim, sim. Mas aí, eu... Mano, até no Grafito também, eu não queria ser aquela mina que fica fazendo umas coisinhas fofinhas, que o pessoal olha e fala assim, ah, é uma mina que faz. Eu sei que é foda também isso, porque a minha referência foi um homem. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e falavam, mano, eu queria ser igual aquela mina, referência... Ou me tendo referência... Tipo, eu me tendo como referência, sabe? Sim. Falar, mano, eu quero, tipo, isso pra mim. As pessoas olham e falam assim, não, é referência não porque é mina, porque tá fazendo uns bagulhos fofinhos, porque, tipo, por causa do meu trampo, tá ligado? Eu olhar e falo assim, nossa, que louco, quero ser assim um dia, quem sabe. Falta muito pra eu chegar até lá, mas essa é a meta, sabe? De incentivar as pessoas pelo meu trampo, independente de sexo. Aham. Então, quando eu vi essas minas lá, eu fiquei, mano, é as minas que tem bike. Não para a bike delas. Que louco. Mano, isso é louco. As mina é pesadíssima. Aí eu, nossa, que chave. Então, as mina também pode, além de ser namorada dos caras. Porque, tipo, até no grafite também tem essa, né? As mina cola e o pessoal fala, ah, tá vindo porque é namorada do mano. Tem muito disso. Tipo, eu não namorei um mano grafiteiro pra entrar no grafite. Eu fui. Peguei as coisas e fui. A cultura low hype também. Peguei as coisas e fui. Aí eu conheci nisso, eu fui conhecendo, tipo, as outras mina. Fui conhecendo os mano, pá, não sei o quê. Então, eu sempre fui colando. E os convites eram feitos, tipo, um clube convidava outro clube. Aí se você conhecesse algum pessoal do clube, você colava. Era meio fechadão, assim. Fechadão. Real. Até porque tem uma galera emocionada e tal. Então, a gente fazia esse lance pra ficar meio fechado. Aí colei. Fui colando. Fui conhecendo o pessoal. Aí eu conheci o pessoal do Desmadres, que é o meu clube atual. Inclusive, tô com uma peita aqui, né? Gente, porque eu amo. Como que chama? Desmadres. Desmadres Low Hyder Club. Desmadres. Que louco. Desmadres. Aí eu recebi o convite. Acho muito louco, velho. O quê? Eu amo esse carote. Eu amo isso. É o sonho em andar naqueles carros, mano. Que pula, assim. É? Tô matando, mano. Tô matando. Não é sério. Não, é lindo? Não. Sou apaixonada também. Um dia eu vou ter ainda. Vou montar o meu. Porque o lance do Low Hyder é você colocar... É que nem o grafite, tá ligado? Você coloca a sua personalidade. O negócio. Então, o lance é você pegar... Que seja comprar um carro customizado na sua cara. É isso que é o que faz o lance Low Hyder, tipo, ser o único, tá ligado? Porque você coloca a sua característica lá. Eu entendi. Aí, tipo, quando eu comprei uma bike em 2018, só que aí eu comprei, tá ligado? Eu não montei. Já comprou feitinha. Comprei pronta. E ela tem a cara do antigo dono. Então, isso acaba me incomodando um pouco. Aí eu fico, nossa, eu tenho o que fazer. Por mais que ele não colocava ela muito na rua, hoje, sim, as pessoas olham e falam, ah, bike da Tica e tal. Mas, não tá ainda o que... Por mais que eu olho pra ela e falo, meu Deus, como é linda. Mas ainda precisa de um lance meu. Eu chegar e montar, sabe? Eu quero ter... Colocar a mão na massa pra eu entender como que funciona também, né? Tipo, lixar e tal. Socar pararama, essas coisas. Então, isso é uma parada que eu quero fazer. Mas aí, tipo, a diferença do Chicano e do Low Hyder é isso. Porque aqui no Brasil não tem Chicano. Aí a galera confunde, né? Às vezes a gente coloca, tipo, um nome, sei lá, Chicano. Aí a pessoa fala, ah, é Chicano. É, e não é, tá ligado? Aqui não tem o Chicano, é o Chicano, é o latino lá nos Estados Unidos, sabe? Aqui a gente é latino também, só que a gente não tá lá. É, outra pegada. É, aqui é a cultura Low Hyder. Que aí os pioneiros são a galera da outra vida. E nesse evento que você falou das meninas, essa união, esse grupo? É todo mundo de bike, assim? Sempre ou não, né? Não, não é sempre. Geralmente quem cola com bike é quem tem clube. Assim, não necessariamente. Não necessariamente, mas... É, mas, tipo, sei lá, se o seu clube foi convidado, você tenta ao máximo levar pelo menos as bikes do seu clube. Então, tipo, você sabe que se o seu clube tá lá, as bikes do clube vai tá lá. Mas todo mundo tem as bikes que cola mesmo. É mó logística também, Zé, né? Ah, deve ser igual ao clube de motoqueiro, né? Motoclube, né? Motoclube, que tem as motos características daquele clube. Mais ou menos, né? É, tipo, cada clube... É que no caso da bike é mais um enfeite também, né? Essas bikes. Não, cara, anda. É, mas o pessoal leva no carro, parar pra chegar, colocar na exposição lá, no caso. Ela não é uma bike pra você, por exemplo, ir daqui até tantos quilômetros, assim, né? É, que era um pouco desconfortável. É, e nesse sentido que eu falo, né? Concordo, sim. Vamos lá no Ibirapuera dar um rolê. É, dá, tipo, é só pra tirar uma onda também. Porque as... Real, mas tem uns que os mano montam pra andar mesmo. São ela, ela paradona, com o pezinho. É. Ela grita lisão. Com a dona, aquela coisa. Tem campeonato de... Tem um evento que é do Outra Vida também, que eles fazem, que é o Bike Show. É uma competição de bike, aí eles analisam... Nossa, que da hora. Teve no Tendal, tá? Eu não sei porque vocês não foram. É verdade. Foi em novembro. Vai rolar esse ano no Tendal de novo. Mas esse evento da Moca, ela é anual? É anual. É anual, né? É anual. É o Outra Vida também que faz. Aí eles fazem isso anual. E esse do Bike Show também é. Geralmente é anual, né? Eles fizeram três edições, quatro. Não lembro quantas edições fizeram. Mas o do Tendal, teve o do Tendal. Aí como eu já tava trampando lá, eu falei, mano, eu fiz um evento de low ride lá, junto com o pessoal, com as meninas do meu clube. Aí a gente fez um lá que era o Santa Cultura Fest. Que aí eu tinha que desenvolver um projeto no Tendal. E eu falei, mano, eu vou desenvolver o meu projeto, sabe? É, aproveita, né? É óbvio, né? Exato. Aí eu fui com o pessoal, a gente fez isso. Aí os meninos do Outra Vida também ajudaram. O Crack do Duato também ajudou. Que é um grupo de rap. Aí a gente fez o evento lá com umas músicas. Os meninos também tocou. Aí teve as bikes. Foi um lance mais suave, assim. Não é igual o Moca, né? Que suporta bastante coisa. Então foi uma coisa tranquila. Porque o Tendal também é mais essa coisa acolhedora. Aí a gente fez o Santa Cultura Fest no Dia dos Pais. E depois a gente fez o Outra Vida, né? Que é o Bike Show. Aí quando o alemão foi lá pra me ajudar, eu dei um salve no suco, que é do Outra Vida, pra me ajudar a fazer o Santa Cultura Fest. Aí ele, ah, demorou, vamos lá. Aí foi o alemão e ele. E quando o alemão chegou lá no Tendal, ele pirou. Esse alemão é um que faz bike, não é? É o... É um alemão. É um dos mais conhecidos, não é? Sim, sim. Que faz bike. É ele, o Tatá. Esses mano mesmo. Tipo, um dos pioneiros também. Eu já ouvi uma reportagem dele. Acho que foi no SPTV. É, ele é um dos pioneiros, pô. Ele abriu a casa dele. Mano, é muito louco. Sim, sim. Ele é louco. Ele é referência. Mano, é referência, sabe? Respeitado pra caramba. A galera curte ele. Exato. Não, ele é incrível. E eu não conhecia ele, né? Eu meio que ficava meio assim. Nossa, esse cara, será que ele é bravo? Ele tem uma cara de bravo, né? Me xingando, né? É, ele tinha uma cara assim. Eu falei, nossa, eu acho que eu nunca vou nem falar com ele. Porque a galera... Tipo, mano, real, ele é muito referência, sabe? O cara é monstro. Ele conhece muito. E ele é uma pessoa que não priva a cultura. Que é essa coisa. Também, eu acho que tem... Tipo, se você conhece uma parada, você tem que passar pra frente. Uma hora você vai morrer, tá ligado? Uma hora você vai perder. Se você ama o negócio, você não vai querer ficar fechado. Você vai querer abrir pras pessoas continuarem isso. Claro, do método certo, né? Então, ele é essa pessoa, mano. Ele é muito acolhedor. Só que aí... É uma coisa importante que você falou. Passar do jeito certo pra que... Essa cultura não seja passada de forma errada. Exato. Porque se você guarda pra você... A cultura, ela pode até ser passada. Mas ela vai repassando de forma errada. Até que ela vira uma bagunça, não sei. Exato. Então, se você tem o conhecimento, passa adiante esse conhecimento pra que esse conhecimento chegue na outra pessoa de forma sadia, né? Pra mim é isso também. Tipo, evolução é através do conhecimento. É que nem o hip-hop. Se a gente que conhece o hip-hop ficar privando de como que é, sabe? Daqui a pouco vai ter uma bagunça. Qualquer um vai fazer achando que o negócio é bagunçado, sabe? Já tem... É, por exemplo, se eu quero aprender sobre hip-hop e ninguém me passa sobre... Todo mundo contém o conhecimento pra ele... Vai esquecer, Lica. Eu vou captar de uma... Pegar de várias outras coisas que, às vezes, não é a certa e vou repassar de um jeito errado. Então, é importante sempre todo mundo repassar o conhecimento de forma correta. É isso aí, ô tomatão. Mudou bem, velho. Eu fiz Senai, mano. Eu também fiz Senai. Não, tô zoando. É que Senai é coisa do... Ah, não, mas eu fiz, hein, gente. Então, a gente tá pintando e a gente fica falando, né? Também aprendeu aí no Senai? Eu também conheci isso, também falo, mas eu fiz mesmo. Quem não conheceu o Senai? Da hora. Não é? Então, tipo, é essa coisa, mano, de não privar, tá ligado? E as minas na cultura é muito... Ai, eu tava falando do alemão, né, gente? Imagina, imagina, imagina. Enfim, aí eu conheci ele, né? Conheci ele. E, mano, nada a ver com o que eu pensava. Que eu pensava que o cara era mó chato, sabe? Eu olhando e falei, nossa, ele deve ser bem bravo. Não veio nem falar nada. Mano, o cara é incrível. Incrível, assim. Bravíssimo. E passou, tipo, vários conhecimentos. E eu, mano, não acredito. Aí foi, ele ficou, gostou lá do Tendal e fez o... Eles fizeram o evento do Bike Show lá. Aí vai ser esse ano de novo. É dia 12, tá? Dia 12 de novembro. Você pode encolhar. Na hora vão, com certeza. É, então, aí ele... É uma pessoa incrível. Então, tipo, passou bastante conhecimento. Então, esse lance, tipo, de não privar o conhecimento. Aí eu falei, mano, se o cara que é pioneiro do bagulho não me priva o negócio, aí as pessoas que estão chegando agora vão querer privar. Não, mano, vamos acolher, tá ligado? E vamos passar do jeito certo. E é isso. Então, é por isso também que, tipo... Agora, o meu clube, ele é um dos clubes que também tem mais mina, tá ligado? Fora o Firme Loucas, que é só composto de mina. Aí o Firme Loucas é só menina, assim, então, né? Não tem nem como. Da hora. Mas aí o nosso é... São dez integrantes, é cinco mano e cinco mina. Tipo, de igual pra igual, assim. Geralmente tem uns que é uma mina. Aí, tipo, a gente também precisa dessa representatividade feminina na cultura. Sabe? Porque tem pouca, mano. E a gente tem que abraçar as minas que estão vindo. E os que aparecem tem que fazer. É, mano, a gente tem que acolher. E é isso. Eu penso que é isso também, sabe? É, então, tem várias minas novinhas que chegam e falam, ai, tipo, eu gosto muito do seu trampo, vou ser referência. Mano, quando eu fiz o evento lá no Tendal, umas duas meninas chegou, tirou foto comigo. Eu fiquei, mano, você tem certeza? Eu, por que você tá fazendo foto comigo? É um reconhecimento, né? Mano, mas foi porque ela falou assim, ai, porque você é da cultura alohaide, pá, não sei o o quê. Eu tô começando agora, agora, se você é referência. Eu fiquei, mano, de verdade, foi a primeira vez, eu fiquei muito pressionada. Eu falei, mano, que louco, né? Tipo, então quer dizer que a gente tá fazendo certo, né? Pô, é legal esse reconhecimento. Nossa, é, eu fiquei até, não sabia nem. Falei, mas o que eu faço agora? Eu coloco a mão aqui e tiro a foto? O que eu faço agora? Exato. Eu fiquei, mano. Aí saiu na foto assim. Exato. Ela super feliz e eu. Desconfiada. É. Eu, com certeza, eu mesmo, ela vai me zoar. Mas foi da hora, mano. Que legal, mano. É, então, tanto que... Descobrimos um pouquinho do alohaide. Agora alohaide. É, mano. E, tipo... No México, você já foi pro México? Não, mas eu quero. Não, nunca fui, nunca fui. Isso é irado, né? É, então, mas isso também é outra coisa que... Aí as pessoas acham que só porque você é da cultura alohaide, automaticamente é México, assim, sabe? Porque México também tem a cultura mexicana. Que é, tipo... Tá tudo junto, mas também é separado, sabe? Aqui no Brasil tem a galera do forró, tem... Sim, sim. Sabe? Tipo, é isso também. As pessoas acabam, tipo, bem associando. É que nem virar pra mim e falar assim, você é brasileira, então você samba. Não necessariamente, né, gente? Mas aí também tem a cultura mexicana, que também é ali, porque a galera latina foi pra lá, então tá tudo ligado também, mas tem várias coisinhas diferentes também. Da hora, é bom saber. É, então. É, porque às vezes a pessoa associa mexicano com direto. É. É, mas enfim, aí a gente ganha até uma premiação, tipo, a galera do meu clube. As meninas, sabe? A gente foi indicada numa premiação do ano passado, que é o Troféu Arte e Movimento, e era representando as meninas da cultura urbana. Em 2019, não, em 2021, em 2020, eu ganhei também esse movimento, o troféu que era representando a cultura lowrider. Aí era através do grafite, fui e recebi um prêmio, junto com as meninas do Firme Loucas também. Elas foram representando o clube e eu fui representando, tipo, o solo, assim. Aí esse ano o meu clube foi chamado pra participar, aí as meninas foram. A gente ganhou um prêmio também. Tivemos esse reconhecimento das meninas da cultura urbana. Que legal. Aí tipo, mano, foi, nossa, foi muito louco. Caiu um alemão, falou no podcast também, tipo, mano, segura as meninas que as meninas tá vindo. Nossa, da hora. E é isso. Vai chegando, né? Mano, é, então, no meu clube são, a gente é em cinco meninas. Três meninas tem bike. Aí tem uma, aí tem duas bikes de mano. Sabe? Então, tipo, é, vocês estão ficando pra trás. Da hora. Não, mas é da hora. Pô, as meninas tá chegando, um monstro, e agora vai ter que respeitar. Lógico, sim. Tchau. 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 Tchau.